É muito grave a decisão do STF de liberar a venda da transportadora autônoma de gás, a TAG, sem passar pelo Congresso e sem licitações. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela abriu um precedente terrível, porque vai permitir ao governo fazer a venda de todas as subsidiárias da Petrobras, das subsidiárias da Eletrobras e de outras tantas empresas que não foram aprovadas a sua criação em lei específica sem que haja uma nova decisão do Congresso Nacional e até mesmo um processo de licitação. Ou seja, o governo está de mãos livres para entregar o patrimônio das empresas nacionais. É um verdadeiro absurdo. Nós aqui no Congresso vamos denunciar cada uma dessas medidas. O governo está desmontando a Petrobras, entregando a transportadora de gás, está entregando a Transpetro, quer vender a BR, quer vender as refinarias, e para isso se utiliza inclusive de um outro expediente. Manipula as decisões do CAD. O CAD é uma autarquia que verifica a concorrência, a livre concorrência entre as empresas e que garante a proteção do consumidor. O que tem feito o governo? Manipulado decisões do CAD para dizer que a Petrobras tem que vender as suas refinarias. E estabelecer um plano criminoso de venda dessas refinarias que vai fazer com que todo o setor de refino no Brasil seja desnacionalizado e entregue para mãos estrangeiras. Se uma empresa estrangeira quer vir no Brasil e construir uma nova refinaria, nós somos totalmente a favor. Não temos nenhum problema em relação a isso. Mas nós não concordamos que a Petrobras, a maior empresa de petróleo do Brasil, da América Latina e uma das maiores do mundo, perca esse poder de refino, que é uma coisa decisiva na indústria do petróleo. Então nós vamos combater, como aliás já temos combatido, essa venda das refinarias. O governo usa o CAD também para atacar as distribuidoras de gás estaduais. Porque no Brasil a Constituição diz que o poder de concessão da distribuição do gás nos estados é uma concessão estadual. E essa concessão pode ser e deve ser exercida pelos estados. O que o governo quer fazer? Através de uma decisão do CAD, quer atacar e permitir que concessões federais se sobreponham a concessões estaduais. Eles querem aprovar isso através de uma nova lei do gás e de decisões do CAD. Nós estamos combatendo isso porque, mais uma vez, desorganiza o setor e permite a entrada de empresas protegidas pelo senhor Paulo Guedes, que a cada dia que passa demonstra a sua ligação com os banqueiros. Vejam vocês o surto psicótico que ele teve quando o relator da reforma da Previdência decidiu retirar do projeto a capitalização. Ele teve um piripaque. Mais do que isso, quando o próprio relator decidiu aumentar a alíquota da contribuição sobre o lucro líquido dos bancos, ele teve um triplo ataque. Por quê? Ele declarou que estão metendo a mão no bolso dos banqueiros. Ora, se a reforma da Previdência não for outra coisa que o governo, através do senhor Paulo Guedes, meter a mão no bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho